Oi meu povo, eu aqui de novo com vocês, isso mesmo. E hoje eu vim com essa imagem mais ou menos aqui, meio gripada. Quero pedir desculpa pra vocês porque deu uma parada aí nos vídeos, estava sendo todo dia, eu tive que parar porque meu celular tá quase dizendo assim, tá ré, dá adeus pra mim. Hoje eu tô gravando da câmera do meu notebook, mas eu espero que dê certo esse vídeo. Pra falar com vocês sobre a Avon. É o tipo de vídeo que vocês gostam muito por aqui, eu já percebi. E apesar de não ser mais executiva, né, de estar um pouquinho afastada aí das atividades executivas, eu estou aí tentando buscar informações pra vocês, não se preocupem. Então, vamos lá. Vocês sabiam que a partir da campanha 7, vocês terão um novo programa aí da Avon, né, que é madrinha da nova revendedora. É a madrinha, é uma madrinha, é uma espécie de, vamos dizer, de pessoa que vai auxiliar tanto a gerente de setor quanto a executiva a trazer mais cadastro pra Avon. Bem, basicamente, é isso. Bom, Leia, então quer dizer que eu posso ser uma madrinha, uma madrinha da nova revendedora? Sim. Se você é aquele tipo de pessoa que gosta de indicar as pessoas, que gosta de compartilhar oportunidade com as pessoas, porque nada melhor, gente, do que compartilhar. Eu gosto de fazer os vídeos aqui pra vocês, apesar de estar crescendo aos poucos, né, já tem muito tempo aí, tem pessoas aí que entrou ontem e tá lá em cima, mas ainda assim eu permaneço aqui, porque só eu sei o quanto foi difícil pra mim algumas informações. E eu gosto de compartilhar, de levar a luz, ideias pra outras pessoas, independente do que venha, né? E o que a gente percebe é que a gente compartilhando as nossas ideias, compartilhando a oportunidade com o próximo, não nos vai faltar nada. Pra gente compartilhar sem medo, porque aquele cliente teu que tu tá com medo de perder, ele pode ser uma oportunidade, tipo aquela história da vaquinha, né, que pra vir muito mais pra você. Então, assim, vamos lá. Chega de blá blá blá. O que que essa madrinha vai ganhar e o que que ela vai fazer? Vamos lá. Você vai ser madrinha da nova revendedora, claro, se você indicar a pessoa. Você conhece muitas pessoas, oferece oportunidade pra essa pessoa, essa pessoa diz, olha, eu quero ser uma revendedora. Eu, como eu não sou mais executiva, a pessoa pode me procurar, né? Aí, o que acontece? Eu indiquei a pessoa, a executiva fez tudo no meu... Eu vou ter só a certeza se eu vou ter um acesso pra isso como madrinha, mas até agora não foi falado na mensagem que eu recebi. A nova revendedora enviou e pagou o primeiro pedido, vocês ganham R$ 80,00 em produtos grátis na sua caixa. Isso já estava, teve um... Aconteceu anteriormente, né? Em umas campanhas atrás que a gente indicava e aconteceu isso aqui. Então, eu creio que isso foi mais ou menos um parâmetro pra ver se realmente dava certo. E pelo que percebemos, deu, né? Então, essa madrinha, ela vai apoiar a revendedora que ela indicar? Pra quê? Pra que ela possa lucrar também. Então, o que que acontece? O que que acontece? A nova revendedora enviou, pagou o primeiro pedido dela, a você que é a madrinha, já vai fazer o quê? Já tem R$ 80,00 em produtos na tua caixa. Mas, lembrando, só depois que ela pagar o seu pedido, a Avon vai lá, verifica, vão botar uma campanha após, né? Que é pra dar tempo da Avon verificar tudo. E aí, você tem a oportunidade de ganhar mais ainda sobre essa pessoa que tu indicou. Entendeu? Como será? O que será que você pode continuar ganhando? Do segundo pedido ao sexto pedido. Então, no primeiro pedido, ela pagou, você já ganhou R$ 80,00. Ok? Pagou direitinho, hein? Do segundo ao sexto, da nova revendedora, se ela atingir a meta do meu mundo Avon Turbo, você ganha R$ 40,00 em produtos grátis na sua caixa. E isso em todas as campanhas que ela atingir. É legal. Muito legal. Se você pegar aquela pessoa que é legal de venda, você estiver motivando a pessoa, você vai trabalhar a pessoa pra isso. Porque, às vezes, nem a gente alcança essa questão do meu mundo Avon Turbo, né, gente? Imagine quem tá entrando. Mas a gente não pode colocar isso na nossa cabecinha. Nós estaremos, quando a gente pensa assim, nós estamos limitando a nossa oportunidade. Então, o que a gente tem que pensar? A pessoa que você colocou tem potencial. Nós temos potencial. Às vezes, a gente é que não leva ele a mais. Uma hora a gente alcança, é só não desistir. Então, caso ela atinja, você já ganha R$ 40,00. Na sétima campanha da nova revendedora. Mas isso, gente, ela tem que ver a primeira, a segunda, a terceira. Você vai acompanhando ela. É pra isso que serve a madrinha. Então, eu vim aqui pra informar pra vocês como é. Porque, às vezes, vocês não sabem. Se na sétima campanha da nova revendedora, ela enviou e pagou todos os pedidos anteriores, a sexta, a quinta, a quarta, a terceira, a segunda e a primeira, você ganha 2.500 pontos no meu mundo Avon. Ah, Leia, o que eu vou fazer com esses pontos? A mesma coisa que você fez com os produtos que chegou, R$ 80,00 de produtos pra você. Você vai vender e gerar dinheiro pra você. Entendido? Não olhe nada assim de forma negativa. Sempre olhe de forma positiva e gere dinheiro pra você, ok? E não para por aí. Se ela se tornar VIP, porque tem muita gente que você pode indicar e que se torna VIP. Tem muita gente aí que eu indiquei, gente, que se torna VIP. Você ganha mais 2.500 pontos. Já foi 2.500 quando ela atingiu as metas lá do meu mundo Avon, né? Mas ela não atingiu, Leia. Você pode ganhar mais outro 2.500. Se ela pagar, todas as campanhas tá até a sétima, né? Na verdade, se ela se tornar estrela VIP, você ganha mais 2.500 pontos, totalizando 5.000 pontos. Mas, se ela não foi... Não se tornou VIP, ela não bateu a meta do meu mundo Avon, não se preocupe, você vai estar, garante lá. Bastou ela pagar o primeiro pedido dela, você já ganha R$ 80,00 em produto. Então, de uma forma ou de outra, você não vai sair perdendo, ok? Então, gente, pra resumir, assim, eu vou falar com as palavras que estão aqui, tá? No material que eu tenho. Madrinha é o nome dado à figura de um indivíduo do sexo feminino que se compromete em cuidar e proteger algo ou alguém a partir do ritual de apadrinhamento. Será? Agora, eu fiquei uma dúvida que isso eu não vou poder falar agora pra vocês. Isso aqui não pode ser padrinho, só pode ser madrinha, mas pelo que tá aqui, eu acho que é só madrinha, né? Então, vamos lá. Revendedor, só pra resumir, pra gente entender direitinho. Primeira campanha revendedora que eu indiquei, colocou, pagou direitinho, na próxima eu ganho R$ 80,00 em produtos, entendido? Depois que a revendedora entrou, ela começou a vender, quando ela entra na segunda campanha, ela já vai ter uma meta de meu mundo avonturbo. Se ela alcançou, eu ganho R$ 40,00 na segunda campanha, em produto, mais R$ 40,00. Se ela alcançou na terceira, mais R$ 40,00. Se ela alcançou na quarta, mais R$ 40,00. Se ela alcançou na quinta, mais R$ 40,00. Se ela alcançou na sexta, mais R$ 40,00. Ela ficou direitinho, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta campanha, na sétima, tá direitinho. Eu já conquisto R$ 2.500,00 no meu mundo avô, né? Fora também a questão dela ter alcançado, dela ter virado VIP. Se ela virar VIP, eu ganho mais R$ 2.500,00 no meu mundo avô. E como eu falei anteriormente, não pense assim, ah, o que eu vou ganhar? Ah, ué, resgata itens que você possa vender, né? Melhor do que, às vezes, eu já caí muito nessa também de pegar coisa pra casa. Eu hoje já penso diferente. Eu ganhei pontos, eu resgato coisas pra eu vender. Então, gente, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês, pra contar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro. Só uma coisa aí que não ficou clara nem pra mim é a questão de, do madrinho, desculpa, gente, o madrinho, o barco, de ser só madrinha. Porque pelo que tá falando aqui, é só o madrinha, não pode ter o padrinho. Não sei, né? Mas se você é executiva da Avon, ou uma gerente que tá me assistindo, deixa aqui nos comentários. Mas não vem pra alfinetar, não, né? Porque tem algumas executivas, às vezes eu vejo uma alfinetada, eu vou lá dar uma olhada a uma executiva. E assim, eu já passei por essa situação. Só tô um pouquinho afastada, mas já passei. E assim, o que eu tento é orientar cada uma das pessoas que estão aqui no canal e dar o meu melhor, tá? Então, gente, um super beijo. Compartilha esse vídeo. Vamos fazer o nosso canal crescer ainda mais. Tchau!